Ah, olha quem tá aí! Vai, é agora, hein? Uma homenagem que o canal Felipe Neto faz ao Felipe Neto. Felipe Neto. Todos seus serviços prestados. Pelé? Ele. Só quem mais? Só ele? Angélica. O que é isso aqui? Cris Evan. Ele estava aqui ainda agora. Ele estava aqui, mas não deu pra esperar porque você atrasou. Perdiu com os Evans, cara. Gratidão pelos serviços prestados em 12 anos de YouTube. Parabéns. Seja feliz. Aplausos.